Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, mais um modelinho de laço pet. Esse é o modelo de laço pet número 4, fica aqui se é um centímetro ou dois. Ela é de um centímetro e meio, tá bom, pessoal? Olha só, o que vocês vão fazer? Vão posicionar a fita pequena, né, de um centímetro e meio, a seladora de pontas, ok? Selou, beleza? Agora, o que vocês vão fazer? Vão achar o meio, acho que você vai dar os pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Você começou atrás. Colocou aqui atrás e vamos em parzinho, tá? Um parzinho desse, o custo dele final, né, as fitas, vai sair.